O meu Deus é o Deus do impossível Jeová Jiré, o grande El Shaddai Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar Que da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz da estéreo, mãe de filhos, restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou por sobre o mar E aos mudos fez falar Paralíticos e coxos fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje e sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível por você E fará o impossível por você O meu Deus do impossível Até a próxima Legenda Adriana Zanotto